Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente. Vou-vos fazer um upgrade do meu primeiro vídeo. Caso não tenham assistido, vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o link para poderem ver. E hoje decidi transformar essa maquilhagem do dia que fiz nesse vídeo para uma maquilhagem de noite. E vou utilizar muito poucos produtos, pensando naquelas raparigas que às vezes querem mudar a maquilhagem para ir a um jantar ou uma festa, mas não têm tempo de ir a casa. E então são produtos que facilmente levam dentro das vossas bolsas e vão à casa de banho ou ao que for e conseguem mudar a vossa maquilhagem. E então eu só vou utilizar duas sombras, um batom, um lápis e dois pincéis. Já viram? Muito poucas coisas e vai mudar por completo a maquilhagem. E então espero que gostem e se querem ver como vou transformar esta maquilhagem, continuem a ver. Então vamos começar. Primeiro vou utilizar um lápis preto. Isto é da MAC, mas podem usar qualquer um. Já tenham ou que estejam habituadas a usar. Vamos aplicar assim um bocadinho aqui na parte de fora do olho. E depois, com um pincel deste género, vamos esfumar por cima do lápis. Para ficar com um efeito ainda mais bonito, vamos usar uma sombra preta. Eu vou usar a minha da Lancome, que é um preto mate. Tirem um bocadinho. E por cima do lápis, vamos batendo. Podem ainda, com um bocadinho do lápis, passar assim na parte também exterior do olho e esfumar. Depois, com uma sombra cor de vinho. E com um pincel assim de esfumar, vou tirar um bocadinho e vou aplicar aqui por baixo. E também no cuncavo. E agora, com a sombra preta, vamos só aprofundar mais um bocadinho o nosso cuncavo. E na parte exterior, não ponham o preto ao longo do cuncavo todo. E aí, com um bocadinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, com um bocadinho, puxei-se e desfumo aqui isto bocadinho. Só para não ficar linhas marcadas. Agora o mesmo do outro lado. Os olhos já estão. Agora vamos passar aos lábios. Se quiserem, podem levar o blush e o rímel. E sempre podem retocar isso também. Mas eu vou passar já aos lábios. Vou usar dessa fora. É o O.O. Acho que o nome do batom é mesmo O.O. É assim, um cor de vinho. E pronto, as lábios também já estão. Isto é o resultado final. Espero muito que tenham gostado. Como viram, foi muito simples e transformou bastante a nossa maquilhagem. Se gostaram, não se esqueçam de pôr um gosto no vídeo. E subscreverem no canal para ficarem a par de novos vídeos. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto